Se você tem dois filhos, sendo um menino e uma menina, e não sabe o que fazer para decorar o quarto deles, então assiste esse vídeo até o final, que eu irei mostrar um projeto que eu fiz e dar dicas para você não errar. Então, bora lá comigo! Olá pessoal, aqui quem fala é o Everson Bozzetti, sou arquiteto, e no meu canal eu falo sobre arquitetura, decoração e trago dicas para você se inspirar. Muitos papais e mamães acabam sofrendo quando tem um casal de filhos, ou seja, um menino e uma menina, e tem que colocá-los no mesmo quarto por não saberem o que fazer, como decorar esse ambiente para os dois sexos diferentes. É claro que pode sim fazer uma decoração unissex, que atende os dois facilmente, e é o que acaba acontecendo na maioria das vezes. Porém, muitos pais e mães querem dar aquela carinha para cada um de seus filhos no quarto deles, e colocar a sua identidade. Ou então, se cada um dos filhos tivesse um quarto, seria muito mais fácil ainda, mas nem sempre é o que acaba acontecendo. Não, eles não têm essa opção. Muitas vezes, a casa ou o apartamento tem somente dois dormitores, sendo um do casal e o outro para os filhos. E aí, os pais têm que se virar uns 30 para dar um jeito de deixar o quarto deles bonito, não é mesmo? Então, eu preparei este vídeo para mostrar para vocês como ficou o quarto para um menino e uma menina, de um apartamento de apenas dois quartos, que eu desenvolvi o projeto, e o melhor, gastando pouco. Então, aproveita as dicas desse vídeo para se inspirar e também poder deixar o quarto do seu filho ou filhos muito mais bonito. Bom, pessoal, vou começar então mostrando como era o quarto antes, sem decoração nenhuma. Então, só para vocês terem uma noção aí de como que era o ambiente, o espaço, tudo branquinho, piso laminado. Então, não foi feita a troca do piso, só foi feito mesmo pintura, faixa decorativa e objetos decorativos, que no caso é gastando bem pouquinho mesmo, só que deixar aquela carinha das crianças, tá bom? Então, agora eu vou mostrar como que ficou o projeto. Bom, então esse é o projeto que eu desenvolvi. Então, quando você entra no quarto, do lado direito ficou a parte da menina. Então, o que eu fiz, ó, deixa eu avançar aqui um pouquinho para vocês entenderem um pouco mais. Eu deixei a parte de baixo no cinza, tá? E na parte da menina eu deixei um tom rosa, que depois também vou mostrar o nome da cor para vocês certinho. E uma faixa decorativa do tema bailarina, que foi o tema que os pais acabaram escolhendo para a criança. Então, nessa parede aqui que está a TV, ficou toda no cinza. Nessa parede de frente, embaixo, apenas o cinzinha, a faixa decorativa com o tema e o rosa. Então, deixei uns nícios decorativos também com a bailarina, tá? E a cama ali com algumas almofadas também com o tema bonitinho e a cortina. E já do lado esquerdo, né, de quem entra, ficou a parte do menino, que é mais novo ainda, é um bebê. E os pais quiseram o tema de dinossauro. Então, eu deixei um tomzinho mais para o verde, porque eles já tinham falado desse tema. Então, demos uma pesquisada para ver as cores. Então, o verde iria se encaixar bem com esse tema e o que eles queriam de decoração. Então, também escolhi a faixinha decorativa de Baby Dinossauro. E acabamos comprando esses quadrinhos e a almofada também para o berço. E aí, foi colocada uma prateleira e também nichos decorativos, para poder colocar umas pelúcias. Então, tudo começou a partir de acordo com o tema. Qual o tema que eles queriam? Ah, vamos definir então o tema de bailarina e Dinossauro Baby. Então, a partir daí que eu acabei escolhendo as cores, tá? Que foi o rosa e esse verdinho. E aí, eu compus tanto os nichos quanto prateleiras. Aí, eles já tinham a cômoda, já tinham o berço. Então, eu peguei as medidas, o que eles já tinham e fui adequando o quarto, tá? Então, lembre-se que você tem que adequar também o que você tem, tá? E ali, só um tapetinho também de... Bem colorido, bem ulcerativo para as crianças, tá? E ficou bem bonitinho, bem agradável. Vou mostrar agora para vocês como ficou a execução desse dormitório. O que você tem que fazer? Perceba que tentamos ser o mais fiel possível ao projeto, porém nem sempre o cliente vai conseguir executar com todos os detalhes do projeto, mas a intenção do projeto de interiores é realmente guiar e auxiliar para um melhor caminho, então tanto eu como meus clientes ficamos muito satisfeitos com o resultado final, então assim, sempre se atentar aos detalhes, ah, não ficou talvez os nichos todos retinhos, mas a ideia do nicho ficou ali, entendeu, cada um ficou um pouquinho deslocado, ah, não consegui colocar todos os brinquedinhos, mas não tem problema, você não precisa ser realmente idêntico ao projeto, é realmente para te guiar e auxiliar, então ficou bem, bem parecido realmente com o projeto, então é esse o prazer, né, essa é a nossa função como arquiteto, como profissional, para realmente auxiliar e guiar o nosso cliente da melhor maneira possível. Então eu vou mostrar agora as cores que a gente utilizou, tá, então ó, essa foto aqui que eu deixei para vocês perceberem, então ficou o cinza tanto na parede de trás, que é onde está a TV, e na parte de baixo, tanto dos dois lados, né, da menina e do menino, e na parede também da cortina, tá, então a cor proposta foi da souvenir na cor crômio, porém, nesse caso nós não fizemos, nós não colocamos a cor mesmo crômio, porque essa cor, né, ainda mais da marca souvenir, é um pouco mais caro, então para baratear, nós colocamos, nós pegamos o branco neve, e tá aí na faixa o galãozinho, né, que é de 3,6 ou 3,8, dependendo a marca aí que você vai comprar, tá na faixa de 30, 40 reais, dependendo da marca, tá, um pouquinho, às vezes mais, 50 reais, então a gente pegou o branco neve, e comprou aquela bisnaguinha, né, o corante preto, que também tá na faixa aí de 5, 6 reais, e colocamos algumas gotinhas para chegar no tom do cinza, até o mais próximo aí do crômio, então acabou ficando mais barato, né, o branco acaba sendo mais barato mesmo por não ter a pigmentação, e com esse corante aí da cor que você quer, que no caso foi o preto para deixar no cinza, acabou sendo mais barato, tá, então aí de 30 a 50 reais essa lata aí, esse galãozinho, que a gente gastou, e ali já no rosa, a gente utilizou assim da Souvenir, o bordado rosa chama, porém a gente comprou a bem, ela tinha pequenininha, que na verdade tem 900 ml, tá, então foi aí também a faixa de 30, 40 reais, essas 900 ml, então tanto do bordado rosa, quanto do verde, que é, né, a sapatilha verde também da Souvenir, esse valor, tá bom? Com relação às faixas decorativas, compramos no site da I9 papéis de parede, então tudo pela internet mesmo, e tem por rolo, né, ele tem, se não me engano, era 15 centímetros por 1,20 m, então você vai medir a sua parede, vai ver quanto que você vai precisar utilizar, ah, então se tem 1,80 m, você vai precisar de duas faixas, né, ele vem a cada 1,20 m, ah, tem 2,40, então vai dar 2 rolos certinho de 1,20 m, se já passar dos 2,40, ah, tem 2,50, tem 2,80, tem 3 metros, aí você já vai ter que comprar 3 rolos, tá bom? Então, aí no caso do dinossauro, a faixa decorativa infantil dinossauro baby, 14,90 rolo, então é baratinho, não é caro, tá? Então a gente utilizou a faixa decorativa justamente para quebrar um pouco essa separação do cinza com a cor, né, tanto verde quanto rosa, então no meio a gente coloca essa faixa decorativa, e aqui é a faixa decorativa já da bailarina, o mesmo valor, 14,90 cada 1 rolo, e o legal é que nesse site você coloca lá, né, a largura da sua parede, né, o comprimento dela, então você coloca, o site mesmo vai calcular ali para você quantas faixas você precisa, tá bom? Então fica bem bacana, aqui eu também trouxe alguns elementos para vocês verem, por exemplo, ah, eu tenho um quarto que são duas meninas, ou dois meninos, e também quero fazer isso, né, que eu utilizei, você pode fazer também, a ideia do vídeo é trazer uma sugestão, que no caso foi para um menino uma menina, mas caso você tenha apenas um filho, ou dois filhos do mesmo sexo, também dá para você fazer da mesma maneira, tá? Então esses nichos aqui, ó, meus clientes compraram pelo site da Shopee mesmo, né, aplicativo da Shopee, então pagaram 49,90 em três nichos, né, esse valor de 29,90 é a cor cru, tá? Que não tem a corzinha ali, é natural. Então, como eles pegaram o branco, ou tem outras colorações também, caso você queira um azul, rosa ou verde, tem também, tá? Então, ficou o valor de 49,90 o kit com três, sendo tamanhos diferentes, tá? 38, 30, 24. No caso, eles compraram dois kits, porque eu coloquei nisso dos dois lados, tá? Então, do lado da menina ali ficaram as bailarinas dela, e do lado do menino ficaram apenas dois, tá? Não utilizei os três, para também colocar um anjinho ali e outro objeto decorativo, tá? E duas prateleiras também, que tem o site aí do Mercado Livre, que você acha fácil também. Então, um kit com duas prateleiras de 60 cm por 20 de profundidade, 59,90, tá? Já com essa mãozinha francesa aí, a prateleira é LMDF e essa mão francesa é plástica, tá? Então, perceba que não são valores caros. Você facilmente consegue deixar o quarto do seu filho muito bonitinho, gastando um pouco. E aqui, ó, são os quadrinhos também que a cliente comprou, ó, do dinossauro com as estampas da almofada. Então, também comprou pelo Shopping, ó. 125 reais são as almofadas já com enchimento. Então, vem tanto as três almofadas quanto os três quadrinhos. Caso você queira somente a capa, fica nesse valor de 74,80, né? Capa mais quadrinho. Então, tem vários temas pra você escolher, tá? Então, coloque aí sua criatividade pra funcionar. Dependendo do tema que você pegar, você pode compor as cores, tá? Então, fica muito bacana, fica bem bonito. Então, espero que vocês tenham gostado aí do projeto e que realmente ficou muito bonitinho. O maior prazer pra nosso profissional é quando o cliente fala que ficou parecendo um quarto de novela, um quarto ficou lindo, as crianças, né? Um é bebê, então, sabe? Mas a menininha que é maior ficou super feliz. Então, a nossa satisfação é essa mesmo. Você conseguir agradar tanto os pais, né? Os clientes, como os clientes e os pequenos também, né? Os filhos. Então, é isso aí, gente. Vocês conseguem sim fazer, tá? E qualquer dúvida também ou ajuda que vocês precisam, pode deixar aqui no comentário também do canal que eu vou ajudar vocês a responder. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que possa ajudar vocês na decoração, tanto dos seus filhos, sobrinhos e afiliados. Eu tenho certeza que as crianças vão ficar muito felizes. Já não se esqueça de deixar aquele joinha, pois eu tenho certeza que o conteúdo valeu muito a pena. Caso ainda você não seja inscrito, aproveita, se inscreva, ative o sininho pra não perder nenhuma notificação, pois tem muita dica bacana aqui. Caso você também não siga a gente ainda nas redes sociais, aproveita e siga tanto o meu perfil profissional quanto do apartamento e qualquer dúvida, sugestão de vídeo, pode deixar aqui embaixo nos comentários que irei responder todos vocês. E para mais dicas de arquitetura e decoração, bora lá comigo.